Salve galera, promessa total, vamos começar pra mais um vídeo E dessa vez, mano, tamo aqui com o Voyageiro O Voyageiro tá ligado, tá esquentando o motorzinho aqui do Voyage Porque hoje a gente vai fazer um carro vlog muito pesado Então galera, vamos deixando o like Vamos se inscrever no canal, ativar o sininho aí pra receber todas as notificações de vídeo O Voyageiro tá esquentando o motor Pra gente sair e fazer aquele carro vlog pesado E hoje eu vou falar pra vocês sobre o consumo do Voyage Será que o Voyage tá bebendo? Será que o Voyage tá econômico? Como que tá, né? Depois de ter trocado o carburador, né? Já tá esquentando aqui, ó Vamos dar uma acelerada aqui só pra vocês verem aqui o bagulho Então vamos nessa, galera Vamos nessa, estralar Já tamo aqui, ó No carro vlog, mano, pra vocês aí Tamo de Voyageiro 85, pra quem não sabe aí Olha bem aqui a ruim aqui Que é passada aqui, tio Vamos desse jeito Voyageiro 85 na área, velho Esse carro vlog pesado Então galera, eu falei pra vocês que eu ia falar sobre o consumo do Voyage, né? Muitos tem curiosidade aí Eu vi uns moleques perguntando aí no canal aí também Se o Voyage é econômico, quanto que faz, né? Pra quem tem curiosidade aí, mano Meu Voyageiro Ele é a Alco original, né? Motor AP Voyageiro 85 Reformado, né? Modificado Como vocês tão vendo aí, os contagiros O volantinho da surf, né? O Voyageiro tá filé, mano Filé Por ele ser um motor AP 1.6, velho Até que ele é econômico, mano Tá ligado? Tipo esse Voyage aqui A Alco O Alco agora tá 2,19 Tem posto que tá 2,19, né? Coloquei ontem 20 reais Deu 9 litros Então o Voyage na cidade Aqui, ó Na cidade O Voyage tá fazendo 7 Se andar de boa Acho que faz até uns 7,5, eu acho Até uns 7,5 eu acho que ele faz Se andar suave Só relando, mano Agora se apertar, velho Aí faz menos de 7, cara Isso sem dúvida Aí já bebe, né? E Na pista Na pista ele tá fazendo 11 11 km com litro de álcool Pra muitos que tem carro mil e tal Carro mais econômico Acho que é um Que tipo é muito, né? Que o carro tá bebendo muito Só que não é É que tipo É um motorzão, né, velho? Motorzão AP Tá fazendo 11 Na estrada E 7 na cidade, velho Se andar de boa Pra mim que tem um Voyage Eu acho econômico Eu acho bastante econômico Hoje eu tô acostumado com o carro também Sei que o desempenho do carro O carro é um excelente Um carro bom Camelzinho Dando seta pra lá, tio Nossa, mano Cê é louco, parça O cara dá seta em cima Então o Voyage 85 aqui é excelente, velho Excelente carro Eu gosto desse carro pra caramba Tá me ajudando pra caramba no YouTube também Crescer aí Até as visualizações Os inscritos Ter um público, né? Mais pra frente Se a gente conseguir ter um carro melhor Claro que a gente vai ter, né? Se Deus abençoar Mais pra frente Só que eu tenho um plano De nunca vender o Voyage, né? Deixar o Voyage Pra gravar os vídeos Fazer as modificações, né? É da hora Você ter um carro antigo E um outro mais novo, né? Sempre é da hora Mas isso que falta É condições, né? Se a gente dá um jeito Estamos indo trampar, galera Pra quem não sabe A gente trabalha em mercado Vamos até as Vai há um tempinho, né? Correr atrás dos objetivos Sempre Voyage em filé, mano Você é louco E o canal lá Tá crescendo Tá indo bem Até Batemos 6 mil Semana passada Já tá indo Pra 6 mil e 100 Já Estralando E é desse jeito, galera Espero que vocês Tenham curtido os vídeos aí Se vocês tiver ideia Pra gravar Sobre o que vocês Querem saber aí Vocês deixam no comentário Que eu vou ver aí Se for uma ideia Que Dê pra me falar aí A gente vai tá fazendo vídeo Demorou, galera? Então eu conto com vocês Obrigado pela presença De todos aí no canal Obrigado pela força Obrigado E é isso aí, mano Vamos que vamos, galera Espero que vocês tenham gostado Vamos deixar o like Se inscrever no canal Ativar o sininho E é nóis, mano Fui! Se inscrever no canal